Paralara, oh oh, paralara Já me disseram que o Ronaldo tá chorando atrás da porta Que o Leva não quer aceitar e que o Messi é só revolta O artilheiro das ligas foi outro, eu te mostro O homem gol da temporada, esse moço dá foto Deixou os rivais almoçando poeira Fez gol sem parar e conquistou a chuteira De ouro bruto e ao artilheiro do mundo Não deu pro Leva pro ETI nem pro robozão Foi o imóvel e que meteu caixa sem perdão Não tinha, não tinha pena porque ele não é galinha Trocando mas que maquinário de escavação Deixando tudo que é goleiro vendo assombração O cria levou pra casa a chuteira douradinha Não é mole não Trinta e seis gols em trinta e sete jogos É apelação Ele é letal rapaziada Num prêmio em que Messi roubou é quem reina No ano em que o Leva jogou foi brincadeira O maluco lanchou a turma com suco Imobilão é rei Não deu pro Leva pro ETI nem pro robozão Foi o imóvel e que meteu caixa sem perdão Não tinha, não tinha pena porque ele não é galinha Trocando mas que maquinário de escavação Deixando tudo que é goleiro vendo assombração O cria levou pra casa a chuteira douradinha O cara enjalou a besta em uma prisão Mandou é ter de volta pra sua constelação E ainda Botou o Leva pra chorar igual crencinha Não é mole não Trinta e seis gols em trinta e sete jogos É apelação No ano em que for nunca É o perto dos anos No ano em que eu me lembro Aranjeira de esqueciَ Seja muito na água É oRO Aranjeira de esquecilei Porta o Leva pra zoa O melhor para suamente Aranjeira de esqueciq Tuja muito na água 보다 و Teja muito тру Quem éDet aking